Oi, cara de boi! Sei que vocês estavam morrendo de saudade desse vídeo, mas eu não tinha feito ele antes porque não tinha chegado comprinha nenhuma. Dizem que quando a gente faz uma coisa várias vezes, a gente acaba pegando o jeito da coisa. E é verdade, porque estamos no nosso vigésimo vídeo de comprinhas do AliExpress. E, meu bem, querida, essas comprinhas estão sensacionais, estão incríveis. Tem de tudo, tem bolsa, carteira, serviço postiço, tem de tudo ótimo, tudo maravilhoso. Então, se vocês querem ver minhas comprinhas de hoje, não sai daí e continue assistindo o vídeo. Oi, eu vim aqui só para fazer uma promessa. Se esse vídeo fechar em 4K de likes, eu vou parar tudo o que estou fazendo imediatamente e vou lá gravar, editar e subir no mesmo dia mais um vídeo do AliExpress. E aí, topam o desafio? Pois saibam que vocês curtindo o vídeo, comentando e tudo mais, vocês me ajudam muito a crescer o canal. Então, vou lá, curtam, comentem e compartilhem com as brides. Tô chegando no YouTube pra curtir minhas curtidas. Compartilhe com os amigos. Se não se inscreveu, se inscreva agora. Bom, como eu fazia um tempo que eu não gravava vídeo do AliExpress, mas eu vou começar logo com a minha melhor comprinha do dia. Sem suspens! Essa carteira de caveirinha! Olha, meu Deus do céu! É uma coisa mais bonitinha, mais delicadinha, mais desse mundo! Gente, essa carteira... Acho que era uma das compras que eu estava esperando mais ansiosa para chegar. Porque olha o estado da minha carteira antiga. Eu também comprei na AliExpress, mas olha o jeito que ela tá. Então, tipo, eu ia no lugar pra pagar uma conta e ficava com vergonha. Ficava mocadinha com a carteira, assim, pra tirar alguma coisa. Porque crente as paz isso aqui, né? E aí, eu comprei essa aqui e fiquei ansiosíssima, assim. Todo dia que eu ia ter que pagar alguma coisa, eu olhava pra minha carteira dela e falava Poxa, podia chegar lá com a minha carteira nova, né? Que desgosto, cara! E aí, chegou essa aqui e eu olhei pra ela e tipo... Aaaaah! Que linda! Aí, me deu uma tristeza, assim, sabe? Porque ela é muito linda e eu sei que eu vou destruir ela. Eu não sei, eu não tenho modos com as coisas. Então, me deu uma tristeza. Tipo, vontade de comprar outra carteira e guardar essa aqui bem embaixo do guarda-roupa, assim, pra nunca usar na minha vida. Eu paguei nela 11 dólares e pouquinho. 11 dólares e 35 pra ser mais exata. A minha próxima compra também não fica nada pra trás. Que já é uma que, coitada, também vai ser destruída em breve. Porque é bolsa! Essa bolsa eu fiquei meio assim de comprar porque eu vi que ela não era um tecido de bolsa mesmo. Que essa cordinha dela aqui era aquelas cordinhas normais. E eu fiquei tipo, ah, não deve ser legal, não sei. Mas ela tinha uma super nota e todo mundo tava falando bem dela e ela custava só 10 dólares. E eu fiquei tipo... Será? E aí, quando chegou, eu fiquei tipo... Ela é daquelas bolsas super casual, assim, sabe? Que combina com tudo, que você pode usar com tudo. Ela é bem esporte, assim. E tem essas pedrinhas aqui. Essas pedrinhas não, né? Esses negocinhos de metal, tipo, com os spikes sem ponta. Que é ótimo porque não machuca. Ó, troféu e joinha pra quem adivinhar o que que eu fiz quando eu abri a embalagem. E a hora que eu vi ela. A primeira coisa foi pegar a caixa e... Preciso ver! O porteiro que vê a câmera do elevador já sabe tudo que eu comprei. Porque eu não aguento chegar em casa. Eu já pego da mão dele e já vou, já deixo as unhas grandes já pra... Ele liga lá em casa e fala... Tem comprinha da China! Aí eu falo... É grande ou pequeno? Ele fala... É pequeno. Eu falo... A alegria no dia que ele fala... Ó, tá cheio de caixa da China aqui embaixo. Ficou... Aí eu abri no meu estilo monstro a minha embalagem. E vejo essa bolsa aqui. A primeira coisa foi pegar a bolsa V, que eu amava até ontem. Fiz até um vídeo falando que eu amo ela. E agora eu não amo mais. Eu já peguei que eu tenho todas as minhas coisas tipo... Ai, pegar carteira! Pegar não sei o que! Pegar roupa! Pegar tudo aqui! Desodorante! Pegar desodorante! Enfia na bolsa! Ai meu Deus! Durex! É sempre bom ter um durex e um espelho também! É ótimo você ter dentro da bolsa! Já coloquei aqui! E... Já fui embora e nunca mais vi a bolsa tiga! Então essa é a minha reação quando eu recebo uma bolsa nova! Aí pergunta por que que as coisas não doura, né? Por que que você não é uma moça delicada? A minha mãe sempre fala, por que que você não é delicada igual a filha do vizinho? Né! Foi menos sem bolsa! Hehe! A minha próxima comprinha também custou 10 dólares! Eita! Quase shopping missa! Só que dos 10 dólares! Mas foi esse colar aqui! É caro? É caro! Mas... Eu já comprei e gastei tanto dinheiro pagando 3 dólares em colar... Não sei o que... E vi umas porcaria... Olha esse colar! Se eu fosse comprar isso aqui numa loja... Nossa! Separa o bolso! Porque eu tenho certeza que dependendo da loja eu pagaria mais 100 reais isso aqui! Com certeza! E sabe quando você tem aquele lápis que você visualiza milhões de looks assim... Milhões de roupas... Já olha e fala aquela roupa que tá no meu armário! É pra esse colar aqui! Eu disse não tô a cara da riqueza! Disse o Bart não tá a cara da riqueza! Ai! Como eu sou chique, mãe! Ai! Como você tá gordo, cara! Como eu tô gordo! Bom, falando em cara da riqueza... Eu comprei isso aqui, ó! Eu sempre quis um deles! Que é pra faxinar o chão, ó! Isso aqui é uma meinha! Que essa parte aqui de baixo é assim, ó! Então você coloca isso aqui no pé e você sai... Ilustrando o seu chão! Aí você pega o pé e coloca na água assim... Aí você passa no chão assim! E eu paguei nisso aqui 3 dólares e 93! E eu achei o máximo! Só não sei se vai caber no meu pé isso aqui! Eu achei a coisinha mais fofa do mundo! Porque a cor é aleatória! Então você não pode escolher a cor! E veio azul! Esse azul aqui que eu achei lindo! Coisa mais linda em Deus! Eu odiaria se tivesse vindo bege! Porque bege... Ninguém merece! Tipo, parece que ele já chegou com cara de sujo! Mas azul eu adorei! Eu faço um vídeo pra vocês! Se vocês pedirem aqui embaixo! Tipo, ah, eu quero, eu quero! Porque eu também não sei se vocês querem ver! Mas se vocês quiserem eu faço um vídeo! Tipo, limpando o chão da minha casa assim com ele! Pra vocês verem se funciona e tal! E por último, pra finalizar, eu comprei cílios! Comprar cílios no Aliexpress é uma coisa muito tentadora! Quem compra no Aliexpress e tem costume de usar cílios, com certeza já comprou! Primeiro! Porque os cílios no Brasil custam muito caro! Então eu sempre comprei cílios no Aliexpress! Mas nas últimas compras que eu fiz, eu não pedi cílios porque... O que aconteceu? Faltou cílios porque eu uso muitos cílios e tive que comprar na loja! Pou! Na loja, o mais barato que eu consegui pagar foi R$12,00 no par! Mas você consegue pagar muito mais caro que isso! R$25,00, R$30,00 no par de cílios que você vai usar e vai jogar fora! E toda vez que eu ia pagar, eu ficava... Você é idiota aqui! Você é idiota! Por que eu não comprei os cílios no Aliexpress? Custava? Custava! Não! Eu te mando ir aqui se na hora! Agora se ferrou! E aí eu falei, nunca mais também! Comprei um monte! E já tá no meu carrinho pra próxima compra que vier, porque... Nossa! E eu comprei duas caixinhas dessa aqui, que foram as primeiras a chegar Eu já usei quase tudo, pra vocês terem noção do tanto que eu uso de cílios Olha só, não tem uma semana que chegou Eu já usei quase tudo, sobrou dois só! E eu paguei R$1,55 na caixinha com cinco pares de cílios Só isso, meu Deus! Eu paguei R$1,24 em cada par de cílios desse aqui Eu poderia comprar dez par de cílios desse aqui com o que eu pago em um par de cílios aqui no Brasil É absurdo mesmo! Temo que reclamar! Mas que absurdo! Por isso, eu sou muito feliz e muito satisfeita com a minha compra E é por isso que esse é o presentinho da Kim de hoje Então o presentinho da Kim de hoje vai ser uma caixinha com todos os cílios Não essa aqui que só tem dois, tá? Uma inteira Uma caixinha inteira dessas aqui de cílios Mas uma almofadinha personalizada minha Ai, olha que bonitinho, vai dormir sim ou assim E pra ganhar, você tem que estar inscrito aqui no YouTube Tem que me seguir no Facebook e tem que comentar Eu quero ter cílios enormes Eu quero ter cílios enormes Nesse post aqui, ó Não é em qualquer post, né? Chegar lá e comentar em qualquer post também, né? Fuso é não, é nesse post aqui Tá escrito aqui Comentar eu quero cílios enormes Lá no Facebook Ai, mas eu não tenho conta no Facebook Então faz, retor, conta no Facebook Que coisa Já aproveita e me segue lá Que conta no Facebook é barata de graça E daqui 30 minutos 30 minutos exatos Eu vou lá pro Facebook Vou pegar o último comentário que tiver lá no Facebook E essa pessoa Se já não tiver ganhado nenhum outro presentinho da Kim Vai ganhar os meus presentinhos da Kim É isso Vocês têm 30 minutos Vou colocar lá o último comentário que tiver Nos próximos 30 minutos Vai ganhar É isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E se gostaram Já sabem Vou lá embaixo do vídeo Clique em gostei Aproveita e comenta Compartilha com as amigas E é isso meus amores Tchau! 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 Tchau!